Galera, eu tava aqui fazendo essas flores do Mario, mas eu não deixei o ferro o tempo adequado, e olha só o que aconteceu. 4 beads eles não derreteram o suficiente a ponto de grudar nos outros. E o que eu geralmente faço quando isso acontece, como são apenas 4, eu simplesmente vou colocar nos lugares correspondentes, e vou passar o ferro normalmente. Depois eu viro, e repasso o ferro do outro lado pra garantir que agora sim eles vão ficar grudados. E eu tenho aqui a flor de fogo, perfeitamente pronta, com todos os beads nos seus devidos lugares. Isso pode acontecer com uma certa frequência, principalmente com quem tá começando, porque não tem um tempo certo pra deixar o ferro ali em cima dos beads, vai dar percepção se tá derretendo ou não. Mas depois de um tempo você pega o jeito.